Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Bom, antes de começar o conteúdo, eu já vou falando para vocês o seguinte, sabe aquele bolo enfeitado, perfeito, lindo, mas com o bolo por dentro, mofado por dentro? Este é o meu site do meu INSS. Pô pessoal, por que eu estou falando isso? Porque quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020, eu cadastrei aí o CPF do meu esposo para saber o tempo que faltava aí para a sua aposentadoria. Fui direcionada ao site, né, ao portal meu INSS. Quando eu digitava o e-mail e a senha, era informada que estava fora do ar temporariamente. Outra hora vinha mensagem que eu tentasse novamente, pois estava com problemas técnicos, né? E até fiz um comentário aqui no meu canal sobre esse assunto. E hoje, é, tem o segundo artigo. O meu INSS continua sem as regras atualizadas. Atualizaram, em parte, alguns pontos na página, mas muitas coisas ainda estão lá com as regras antigas. Olha só, o meu INSS continua sem as regras atualizadas. O segurado do INSS que acessarem o meu INSS, encontrarão o portal e o aplicativo de cara nova. Isso eu confiso. Com o low-out mais moderno e um painel que informa o tempo de contribuição e a pontuação do trabalhador logo na tela, na tela inicial. Também achei aí essa opção. Apesar da nova estética, o sistema ainda não foi atualizado para as regras da reforma da Previdência. Eu não consegui ter acesso ao site do meu INSS, não consegui entrar para cadastrar ali, né? E tentar ver o tempo ali que faltava para meu esposo se aposentar, certo? Então, estava dando problemas técnicos, né? Ou estava fora do ar temporariamente. É o que o site me passava, certo? Bom, apesar da estética, o sistema ainda não foi atualizado para as regras da Previdência, da nova Previdência, promulgado no dia 12 de novembro de 2019. O serviço, como calculadora, que simula quanto tempo falta para se aposentar, por exemplo, aparece como temporariamente indisponível. Confirmo. Nesse caso, aparece a mensagem. Estamos atualizando o simulador para a adequadação de novas regras de aposentadorias. A emenda constitucional 103 de 12 de novembro de 2019. No meu caso, quando eu acessava, dizia que estava com problemas técnicos, né? Ou estava fora do ar temporariamente, certo? Bom, segundo o site, procurada a data prévia, ela informou que o sistema deve estar pronto no meado de março de 2020. Ainda de acordo com a autarquia, estão habilitados para a operação, até o momento, os sistemas para concessão de salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão, benefício de prestação continuada ao idoso e a pessoa com deficiência, pensão por morte, aposentadoria rural, valor de salário mínimo, além de pensão especial destinada às crianças com microcefalia do Zika vírus, certo? Olha, esses benefícios representam mais da metade de toda demanda recebida diariamente no INSS, ressaltou a data prévia. A demora na adaptação do sistema para benefícios, como aposentadorias e pensão por morte, acima de um salário mínimo, tem como consequência atrasos nas análises de concessões desses pagamentos que, para quem atingiu as condições necessárias para recebimento após a promulgação da reforma. Atualmente, o INSS tem mais de 2 milhões de benefícios pendentes em análise, sendo 1,37 milhões, já aguardam a mais de 45 dias. Quem deu a entrada no benefício no dia seguinte à promulgação da reforma, já aguarda há mais de 100 dias o pagamento, uma resposta aí do INSS, certo? Bom, como eu falei antes, a cara está bonita, está todo enfeitado, mas não está completamente atualizado. E o Dota Prefe informa que pode estar atualizado lá por meado de março de 2020, certo? Então, se você está querendo aí saber quanto tempo falta para se aposentar no portal Meu INSS, esta opção não está ainda atualizada porque eu tentei e não consegui. Você conseguiu? Você conseguiu entrar nesse site e ter algumas informações como quanto falta para se aposentar? Se você conseguiu, deixe aqui nos comentários porque eu não consegui, muitas pessoas não conseguiram, né? E segundo o site, essa opção ainda vai levar um pouquinho de tempo para estar disponível no Meu INSS, tá bom pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se acima de Deus permitir e até lá!